E a nova Amarok 2025 é lançada na Argentina com uma reestilização, bem diferente dessa aqui da nova geração da Amarok que foi lançada na África do Sul que compartilha a plataforma com a Ford Ranger. E a nova geração lançada lá na África do Sul que não vai chegar aqui para a América Latina conta com um novo interior totalmente redesenhado, novo central multimídia e também painel digital, coisa que não vai acontecer aqui para o lançamento da Amarok 2025 na América Latina. E voltando para o modelo reestilizado que foi lançado na Argentina e será lançado aqui no Brasil nas próximas semanas, falando de visual externo, ela contou com nova grade frontal, novo conjunto óptico, com DRL em barra e quando falamos da traseira, as mudanças são sutis, ela contou somente agora com novas lanternas traseiras escurecidas, o resto fica tudo igual. E a lateral da nova Amarok 2025 não sofre nenhuma alteração exceto pelo novo desenho das rodas de liga elétrica. E quando falamos do seu interior, as mudanças foram sutis, algumas versões topo de linha entrega a ajuste elétrico do banco do motorista, o painel de instrumentos ficou o mesmo design e não mudou nada, conta com painel de instrumentos analógico, não é digital, exceto por novos alerta de segurança, chamado de Safer Tag. Outra grande mudança que agora ela conta com seis airbags de série e antes no modelo anterior eram quatro. Conta também com o ACC, que é o piloto automático adaptativo para a versão V6 topo de linha. Mecanicamente, a Amarok 2025 aqui do Brasil não sofrerá nenhuma alteração. Ela continuará com o mesmo motor 3.0 V6 turbodiesel de 258 cavalos de potência, associado a um câmbio automático de oito velocidades. A tração continua a 4 motion, como já acontece hoje na Argentina, inclusive. Resumindo, a nova Amarok 2025 sofreu por reestilização na dianteira, lanternas traseiras novas, mais equipamento de segurança, inclusive os airbags e o mesmo conjunto mecânico. Agora comenta aqui embaixo quanto você acha que ela deve chegar custando aqui no mercado brasileiro. Aos nossos inscritos, aquele abraço e fique ligado que em breve estaremos nas concessionárias mostrando todos os detalhes da nova Amarok 2025 para vocês.